Com muita satisfação agora, abrindo esse painel, o primeiro painel sindical, onde nós vamos ouvir, ampliar as discussões para fora do Ministério da Agricultura, além do Anfa Sindical. E depois de mergulharmos nas nossas emoções, como o doutor Márcio Schultz, após discutirmos sobre negociação coletiva com o professor Teles Magno, nós vamos agora falar um pouco sobre essa presença do sindicalismo frente a esse novo modelo de Estado. Um Estado mínimo, onde se propõe cada vez menos servidores, menos apoio, estrutura, condições de trabalho, para que nós, servidores públicos, possamos executar as nossas atividades, as nossas atribuições com eficiência. E aqui, gente, a gente vai ter, conhecer a realidade destas carreiras, não só a nossa, que nós já conhecemos, mas fazer esse paralelo para que a gente possa refletir que a missão principal do nosso CONAF é despertar esse interesse em vocês, para que vocês aproximem não só da nossa carreira, mas também da nossa entidade sindical, para que a gente force essa reflexão e essa discussão interna, fortalecendo assim a nossa entidade e, consequentemente, a nossa carreira. Mas fazendo uma parte ainda da negociação, a gente ainda está engatinhando, pessoal, com essa questão de negociação, esse aprendizado de negociações coletivas. Como bem disse o nosso vice-presidente, o Ricardo, nós conhecemos essas ferramentas participando de cursos promovidos por organizações que compõem o FONACAT. naquele caso, naquela ocasião, a ANAF, presidida por, então, nosso amigo Lademir. E hoje nós conhecemos e tomamos conhecimento, após esses cursos, que as outras carreiras estão anos luz de distância da nossa, em termos de evolução, nessas ferramentas de negociação. E aqueles que comporam o Comando Nacional de Mobilização, no nosso período de operação padrão, a qual durou sete meses, que culminou com a greve de 48 horas, todos eles participaram e viram a importância da utilização dessas ferramentas. Nós fizemos o perfil dos principais stakeholders, elaboramos um plano tático, construímos pontes que estão sólidas até hoje. Não conseguimos os resultados ainda, mas ninguém conseguiu nesse governo. Em quatro anos de governo, não cedeu nada para ninguém. Mas as pontes estão lá, prontas, pavimentadas, para serem utilizadas, agora, no novo governo. E eu garanto que, a cada dia que passa, o Anfa Sindical se tornar mais forte, por meio de alianças, alianças feitas com essas entidades aqui, e também com outras representativas do setor agropecuário, que é muito importante. Nós temos que colocar essas entidades na mesa de negociação, para que nós possamos conquistar os nossos resultados. Legenda Adriana Zanotto